E aí DJ Bugas, essa você tá pesada, hein filhão, tá monstro Se tu tem sua mãezinha, tu para e repensa Tá na dificuldade, já é inteligência Só vem pra destruir o crime e não compensa Vai na mão da vózinha e pede uma benção Antes não era nada, quem te vê, quem te viu Descalço, sem camisa, com fome, passando frio Hoje ele tá de volta e sabe muito bem De vários empecilhos que passou pela fé Pense no beco do morro, tem vapor Antes de criticar, tenta entender Viu, vulto mano e enxergou a cor Do menor no pinote da XT Esse aí não foi a mãe que criou Muito menos o pai que viu crescer O beco da favela que acordeu Não precisa explicar pra tu entender Que na hora da troca pipoca Só pula quando a chapa é quente Se eu chorei nessa ideia é porque Minha missa é de corpo presente Pode ter terremoto que eu boto de pé E na forte estrutura porque O coletivo que eu porto foi Deus que me deu E não há mal que fura Se na hora da troca pipoca Só pula quando a chapa é quente Se eu chorei nessa ideia é porque Minha missa é de corpo presente Pode ter terremoto que eu boto de pé E na forte estrutura porque O coletivo que eu corto foi Deus que me deu E não há mal que fura Se tu tem sua mãezinha tu para e repensa Tá nas dificuldades a inteligência Só vem pra destruir o crime e não compensa Vai na mão da vózinha e pede uma abença Antes não era nada Quem te vê, quem te viu Descalço, sem camisa, com fome, passando frio Hoje ele irá de volta E sabe muito bem De vários empecilhos que passou pela fé Pense no beco do morro, tem vapor Antes de criticar, tenta entender Viu, vulto mano, enxergou a cor Do menor no pinote da xd Esse aí não foi a mãe que criou Muito menos o pai que viu crescer O beco da favela que acordeu Não precisa explicar pra tu entender Que na hora da troca pipoca Só pula quando a chapa é quente Se eu chorei nessa ideia é porque Minha missa é de corpo presente Pode ter terremoto que eu boto de pé E na forte estrutura porque O coletivo que eu corto foi Deus que me deu E não há mal que fura Se na hora da troca pipoca Só pula quando a chapa é quente Se eu chorei nessa ideia é porque Minha missa é de corpo presente Pode ter terremoto que eu boto de pé E na forte estrutura porque O coletivo que eu corto foi Deus que me deu E não há mal que fura E aê DJ Bogas